Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é deste barradinho. Um barradinho fácil, feito com quatro carreiras. O meu não ficou muito pequeno, porque eu utilizei linha mais grossa pra fazer ele. E se quiser que ele fique maior, pode ser feito mais uma carreira. Então, eu vou dar a dica de como fazer ele maior. Pode ser utilizado qualquer tipo de linha. Então, se quiser esse barradinho maior com cinco carreiras, que o meu aqui eu fiz com quatro, aí pode fazer. Duas carreiras de quadradinhos e duas de leques. Que aqui eu fiz uma de leques e uma de leques com picô. Aí, faz duas de quadradinho, duas de leques sem picô e a última de leque com picô. E o caseado pra fazer este barradinho, tem que ser contados com múltiplo de quatro, mais três espaços no início da carreira. Então, aqui no início, conta três espaços. Aí, vem contando de quatro em quatro espaços até o final do pano. Vou deixar fixado no primeiro comentário a quantidade de caseado pra fazer este barradinho em qualquer tamanho de pano. Vou utilizar pra fazer a amostra dele. Essa linha da Anne na cor azul claro, mas pode ser utilizado outra linha e uma agulha 1.75. E um pano de amostra com o caseado com espaço de três correntinhas. Quem não souber fazer esse caseado, já tem passo a passo dele no canal. Então, nesse pano, eu fiz um grupinho de três espaços no início. E fiz mais dois grupinhos de quatro espaços. Fiz na frente o caseado e vou virar atrás pra começar a primeira carreira. Aí, se for fazer com cinco ou com uma carreira a mais, começa na frente. Eu, com quatro carreiras, eu vou começar atrás. Então, eu prendi a linha aqui no ponto baixo aqui do canto. Venho no mesmo espaço e puxo uma laçada. Vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas que equivalem a um ponto alto e duas de espaço. Pulo o primeiro espaço. No segundo espaço, eu faço quatro pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Pulo o próximo espaço e no próximo, quatro pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Pulo o espaço e faço quatro pontos altos. Então, vou terminar aqui no final da carreira como comecei, com um espacinho vazio. Então, fiz duas correntinhas. E aqui nesse ponto baixo do canto, eu faço um ponto alto. Esta é a primeira carreira. Vou virar na frente pra fazer a segunda. Subo três correntinhas em cima aqui desse ponto alto, que equivale a um ponto alto. Dentro do espaço, eu faço mais três pontos altos. Então, essa carreira eu vou começar com os quatro pontos altos e vou terminar. Fiz os quatro pontos altos, faço duas correntinhas. Nesse próximo espaço, quatro pontos altos. Cheguei no final, vou terminar com os quatro pontos altos, fiz três dentro do espaço. E faço o quarto ponto nessa terceira correntinha. Esta é a segunda carreira aqui na frente. Vou virar atrás pra fazer a terceira. E a terceira carreira vai ser de leque, mas eu vou subir três correntinhas aqui no início. Fazer uma laçada e nesse primeiro espaço eu faço. Três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Fiz o leque, ficou assim aqui no início. Agora, sem fazer correntinhas, faço uma laçada, venho no próximo espaço e faço o leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Fiz o leque sem fazer correntinhas, eu já vou passar pro próximo espaço. E vai ficando assim. Então, cheguei aqui no final, fiz o último leque no último espaço. E sem fazer correntinhas, eu faço uma laçada e venho aqui nesse quarto ponto alto aqui da carreira anterior. Desses quatro pontos altos e faço um ponto alto. Então, terminou assim a carreira. Esse ponto alto equivale às três correntinhas que eu subi no início. Esta é a quarta carreira aqui atrás. Vou virar na frente pra fazer... Aliás, a terceira carreira aqui atrás. Vou virar na frente pra fazer a quarta e última carreira. Virei aqui na frente e subo apenas uma correntinha. E faço duas laçadas. Aqui dentro do leque eu vou fazer quatro pontos altos duplos com picôs. Então, eu já fiz o primeiro, faço quatro correntinhas e faço o picô. Ficando assim. Subi uma correntinha aqui em cima desse ponto alto que eu fiz atrás da terceira carreira. Fiz o ponto alto duplo e um picô. Faço duas laçadas e venho no espaço. Faço ponto alto duplo com picôs. Então, vou fazer no total de quatro com picôs e vou fazer o último, que é o quinto ponto alto duplo. Eu vou fazer sem picô. Fiz o último ponto alto duplo sem picô. E vou fazer uma correntinha de espaço. E aqui nesse leque desse lado... Eu vou fazer dois pontos baixos. Um, dois. Então, o primeiro motivo já está pronto. Subo uma correntinha, duas laçadas e nesse leque eu vou repetir. Os quatro pontos altos duplos com picôs e o quinto sem picô. Então, pessoal, cheguei aqui no último leque, eu vim repetindo o que eu fiz no primeiro. Fazendo o leque com picô e dois pontos baixos no próximo leque. Fiz o último, faço uma correntinha. Depois que eu fiz o quinto ponto alto duplo. E aqui... Nessa segunda correntinha dessas três, eu faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu faço uma correntinha e vou cortar a linha. Ficando assim a amostra do barradinho. A partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha e até o próximo vídeo. Ficando assim... Ficou bem!